Oi pessoal, tenho mais uma dica natural de bolso para você levar aonde você estiver, resolve muitos problemas de saúde, é a menta piperita. Esse suplemento aqui, um óleo de menta piperita, faz milagres. No próprio frasco dele já tem várias recomendações e nós temos visto um excelente resultado no uso prático para rinite, sinusites, dores de cabeça, também é indicado para fadiga, mau hálito, para dores também no pulso, tendinites, já usei, dá um excelente resultado. E ainda é indicado, tem aqui ó, para prisão de ventre, má digestão, verminoses, cólicas, dores no fígado e rins e também as dores musculares e dor ciática, nervo ciático que dói muito. É um desinfetante e estimulante da bilis que é formada na vesícula, atua como um detergente para o metabolismo das gorduras no nosso intestino. Eu vou mostrar para você, tem um aroma muito agradável, inclusive descongestiona o seu nariz. Está com o nariz entupido? Sabe o que você faz? Você coloca aqui ó, uma ou duas gotinhas na mão e aí, você esfrega nas mãos e vai cheirar. Ó, minha mão está brilhando, que é um óleo né? Tem um cheiro muito gostoso, descongestiona o nariz, limpa. Situações de gripe, resfriado, sinusite já começa a aliviar bastante. E aí você pode aplicar também, como eu disse, onde tem dores musculares. Está com dor no pulso, uma tendinite. Você pode aplicar no braço, na região que está dolorida. E aí, rápido começa a agir, esquenta o local e você sente um alívio rápido. Da mesma forma também, para dores de cabeça. Você aplica um pouquinho na mão, passa na testa, passa em volta do nariz também. Você vai ver que fica tudo brilhando. Só toma cuidado para não colocar nos olhos. Já está ardendo um pouco aqui. Aí você fica piscando. Isso é bom para você chegar em casa emocionado, para falar com a esposa. Ó, ficou queimando aqui meu rosto, mas funciona, age na hora. Você sente o alívio, na maioria das vezes, da dor de cabeça ou da sua sinusite. Só não pode sair na friagem, ok? E tome cuidado para não encostar nos olhos. Para não cair nos olhos, senão arde bastante. Tá, e mais uma dica para você viver melhor. Óleo de menta, dica natural de bolso. Gostou? Curte, compartilha para você ajudar o nosso canal. Dá um joinha, se inscreva e acompanhe as nossas postagens. Toda semana tem um vídeo novo para você viver melhor.